Minas Gerais, estamos aqui ao vivo e a cores, como diria em 1930, eu sou Stanley Guzmã, esse é o Teros Alerta, são meio dia e 32, muito obrigado a toda Minas Gerais, pelo prazer da companhia, pelo carinho da audiência, no programa de hoje você vai ver que o policial militar foi baleado na cabeça ao tentar ajudar a cunhada durante um assalto ocorrido na noite passada em Santa Luzia, na Grande BH, e o estado de saúde dele é grave, você vai ver e acompanhar comigo os detalhes dessa reportagem, e você vai ver também o flagrante de um assassinato em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com uma criança no colo, um homem mata o outro com um tiro a queima-roupa, Minas Gerais, difícil, imagens fortíssimas, que você acompanha comigo aqui na tela da TV Alterosa, na Alterosa Alerta, imagens muito fortes, daqui a pouco eu trago pra você, e tem mais Minas Gerais, nós vamos falar de um homem que morreu em um desabamento nessa manhã aqui na capital, ele trabalhava em uma obra quando foi atingido pela laje do imóvel, é mole ou quer mais, tá aí, daqui a pouquinho eu trago também mais esse destaque pra você, e notícia não para aqui no Alterosa Alerta, tem também um vereador eleito em Caratinga, no Vale do Rio Doce, que tomou posse algemado nessa terça-feira, é isso mesmo, Minas Gerais, ele tá preso pelo crime de extorsão desde dezembro do ano passado, e como se não bastasse, ele foi com esse uniforme aí, uniforme da Suape pra tomar posse, daqui a pouquinho, minerada, eu trago essa vergonha alheia pra vocês, mas ó, tamo no Facebook, eu queria pedir a vocês pra compartilhar, porque o Brasil precisa saber disso aí, né? E aí, detalhe, detalhe, não para por aí, não tem mais destaque pra você, compartilha www.facebook.com.br, alterosa alerta, porque o Brasil inteiro precisa saber que em Caratinga tem vereador tomando posse de uniforme de presidiário, mas não é enfeite, não é vida real. E ainda hoje nós vamos te mostrar os estragos provocados pelo temporal que atingiu cidades do sul de Minas nessa terça-feira. Chuvas, ruas, chuvas fortes e que alagaram ruas e avenidas, bairros inteiros ficaram sem energia elétrica e até o telhado de uma casa desabou. É destaque, eu trago pra você, destaque do meu querido sul de Minas que eu trago em primeira mão pra você aqui. Eu digo e repito pra você que tá me acompanhando, eu gostaria muito da sua participação comigo pelas redes sociais, porque a interatividade é em tempo real. www.facebook.com.br, alterosa alerta, você acompanhava as feras do esporte, agora fica comigo e com toda a minha equipe apresentando pra você as principais notícias do nosso estado, da nossa capital, do nosso estado, da região metropolitana, em primeira mão. Primeiro, recadão importante pra você. Minerada, presta atenção porque você que é meu amigo, minha amiga, precisa saber que eu tenho uma grande oportunidade pra você que precisa destacar na sua vida um cantinho pra você descansar com a sua família, com seus amigos. E essa semana, esse princípio de mês, eu tirei pra te apresentar, pra voltar a falar pra você, da Fazendinhas Baú, que é a prioridade da Bandeirantes Imóveis no período de férias. Temos boas, excelentes oportunidades de negócio na segunda etapa da Fazendinhas Baú. São lindas chácaras localizadas na represa do Rio Paraupeba, próximo a belíssima Cachoeira do Choro, que fica localizado lá pertinho de Pompéu. Eu vou ajudar você a realizar esse sonho, porque você é meu amigo, nós estamos convivendo muito próximos, eu estou tirando a entrada. Você vai ligar pra lá e vai negociar as prestações, vai negociar do seu jeito, vai conversar com o Toninho, vai conversar com o Rafael e vai dizer o seguinte, galerinha, as condições são essas e eu preciso comprar meu espaço. Lá tem muita água, lá tem muito peixe, lá tem muita tranquilidade e aí você pode desfrutar essa tranquilidade com a sua família, com seus amigos. Então faz o seguinte, não são lotes, são chácaras. Você escolhe, você separa e você começa a construir amanhã. É a realização do seu sonho de ter a sua casa de campo própria pra você e usufruir com a sua família. Lazer, conforto, tranquilidade e o mais importante, paz, muita paz, tela cheia pro telefone 31-34850123, bandeirantes imóveis 9907-99907-9139, são os telefones que você fala e constrói o seu sonho. Meus amigos, a gente começa o programa falando sobre um policial militar que foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite passada. Ele foi tentar ajudar a cunhada dele que estava sendo assaltada na porta da casa dele. Quero deixar bem claro isso pra vocês, isso aconteceu em Santa Luzia, aqui na LBH. Quando ao tentar ajudá-la, acabou levando um tiro na cabeça, olha só. O pai do policial estava desolado e não tinha nem forças pra conversar sobre o caso. A cunhada do PM, a que foi abordada pelos bandidos, ainda estava muito assustada e preferiu não gravar a entrevista. Os assaltantes queriam roubar este carro dela na porta da casa do militar, no bairro Cristina, em Santa Luzia. As três irmãs e uma criança chegaram de carro. Duas delas, incluindo a mulher do policial, entraram pra casa. A que ficou aqui no veículo disse que viu lá na esquina um homem monitorando toda a movimentação. Minutos depois, a mulher decidiu sair do carro e foi abordada por dois criminosos que chegaram de moto. Eles estavam armados e anunciaram o assalto. Aí ela começou a gritar, pedindo socorro. Foi nessa hora que o PM saiu pra poder ajudar e foi baleado. Um tiro acertou bem na testa dele. O cabo Anderson Heráclito, de 43 anos, foi socorrido para a UPA São Benedito e logo em seguida foi transferido de helicóptero para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O irmão dele contou detalhes do crime. A empresa chegou, já viu que ele estava armado e já atirou. O irmão chegou a atirar também ou não? Chegou a dar nenhum disparo. Nem tempo, né? Não teve tempo, não. E disse que o estado de saúde é gravíssimo. A bala perfurou a massa cefálica e ficou alojada na cabeça atrás. E agora tem que esperar, estabilizar pra ver se vai retirar o projétil. O que vocês, familiares, esperam, né? Além da recuperação dele? Justiça. Temos que tirar esse e outros das ruas. Cabo Anderson é do serviço de inteligência do 35º Batalhão da PM de Santa Luzia. Militar, que trabalhava operacionalmente, mesmo no serviço de inteligência ele fazia um serviço de rua, né? Que é o que nós chamamos de agente de busca, então ele trabalhava de forma operacional. E o perfil dele? Um policial excepcional. O major disse ainda que uma equipe da PM deparou com dois homens numa moto logo após o crime, na região, antes da informação chegar à rede de rádio. Mesmo assim, houve perseguição e eles conseguiram fugir. Tempos depois, os policiais identificaram um suspeito que foi detido, ouvido e liberado. As informações eram muito frágeis, então ele foi conduzido pra delegacia e liberado. Se alguém tiver alguma informação concreta, que faça uso da ferramenta do Disque 181, a denúncia é anônima, ninguém fica sabendo de nada, mas se tiver alguma informação que auxilia a polícia militar na busca desses cidadãos. O Rangel Faula fez a reportagem e me contou que esse policial que foi alvejado, cuidava de um outro irmão que também já estava em estado vegetativo, ou seja, era um trabalhador que depois de cumprir a jornada como policial militar ainda estava na casa do irmão cuidando daquele que não podia se levantar. Aí eu faço só a seguinte pergunta, ninguém dos direitos humanos foi até a casa dessa família, inobstante eles serem, não serem da polícia militar ou serem da polícia militar, ninguém foi. Eu não vou falar nada sobre esse caso não. Poliçada, que era esse cara preso, você já sabe o que fazer. Minha poliçada, vão pra rua, vão prender esses caras. Não necessariamente daquele jeito não, tá? Não me importo de encontrar, volta pra mim aqui Marcelo, rapidinho. Não me importo de falar que eles foram encontrados mortos não, tá certo? Valeu, vai pra cá. Manifestantes protestaram ontem no centro de BH e protestaram também em frente à casa do atual prefeito, sua excelência Alexandre Calil, contra o reajuste das passagens dos transportes coletivos. E vem confusão por aí. Acompanhe comigo. Segurança reforçada na Praça 7. Com faixas, bandeiras e bateria, os manifestantes davam o tom do protesto. Nós viemos protestar contra o aumento da tarifa, que foi um aumento quase 50% acima da inflação. O senhor Alexandre Calil falou, sim, que ia abrir a caixa preta da BH Trans. Ele falou, sim, que a BH Trans trabalha muito bem. Absurdo mesmo, 4,5% a passagem. Em pontos de ônibus próximos, os passageiros apoiavam o movimento e reclamavam do aumento de R$ 3,70 para R$ 4,05, que entrou em vigor nesta terça-feira. Eu acho um absurdo, porque os ônibus não são tão bons o suficiente para comportar a quantidade de pessoas e aumenta a passagem, mas não melhora a condição. Mesmo protestando, não está obtendo os resultados desejáveis. Tem que protestar. Os manifestantes saíram em passeata pelo centro até o bairro de Lourdes, zona sul da capital. Em vários pontos, o trânsito foi desviado. O destino foi a porta do prédio onde mora o prefeito, que não estava no local. Pela assessoria de imprensa, Alexandre Calil disse que respeita o protesto, pediu cuidado com a Praça Marília de Dirceu e afirmou que vai manter o aumento das passagens. A manifestação terminou com a leitura de uma carta que foi pregada no local com reivindicações ao prefeito e a promessa de que irão retornar nesta quarta-feira. Vou perguntar uma coisa para você que está em casa. Meio dia 42, no meu relógio. Hoje é que dia, Gabriela Gabarcos? 4 de janeiro. Uma quarta-feira. Temos notícia de paralisação, de algum tipo de passeata? Contra o aumento da passagem. Às 5 da tarde. Então, o prefeito Alexandre Calil falou que, primeiro, cuidado com a Praça Marília de Dirceu. Ou vocês tomem cuidado com a Praça Marília de Dirceu, hein? O prefeito falou. Vocês tomem cuidado. Está aí, ó. Vocês tomem cuidado. Está pronto ou não está, Gabi? Tomem cuidado com a Praça Marília de Dirceu. Primeira coisa que ele mandou falar, através da assessoria de comunicação dele. E, segundo, não vou mandar baixar. Não vou mandar baixar. E, agora, eu não sabia que aqui a BH Trans tinha caixa preta, não. Eu não sabia. Agora, se mudar a caixa de cor, tem problema, não? Mudou o prefeito, muda a caixa de cor, vai ter problema? Se colocar lá, rubro negro, preto e branca. Para virar a caixa do galo, não tem qualquer assim, ou do cruzeiro, sei lá, a cor que vai colocar. Vou ser sincero, você... Ô, gente, esse negócio da passagem de transporte é muito simples. Mas, se o Ministério Público quiser, como vem fazendo nos últimos anos, bastam suas excelências do Ministério Público, oficiarem o juiz da Fazenda Pública e pedir ao juiz que suspenda a cobrança do preço da passagem, como aconteceu no ano passado. Vocês se lembram disso comigo. E o juiz manda suspender até que a BH Trans se digne a apresentar a planilha de custo, comprovando o porquê que tem que apresentar. Eu tenho que desenhar? Marcelão, pula comigo pra cá. Hein? Eu tenho que desenhar? Porque o prefeito falou. Eu tô com o prefeito. O prefeito falou comigo assim, ó. Tá na Andinha, na Andapena, falou assim. Tá pra cá, põe aí. Pela assessoria de imprensa, Alexandre Caril disse que respeita o protesto, pediu cuidado com a Praça Maria de Dirceu e afirmou que vai manter o aumento das passagens. A manifestação terminou com a leitura de uma carta que foi pregada. O couro com medo de quina e o prefeito, voltado pro meio ambiente, falou assim. Cuidado com a Praça Maria de Dirceu. Cuidado com a Praça Maria de Dirceu, hein. Participa comigo na rede social aqui, ó. Põe na tela pra mim, Gabi. O couro tava comendo lá, todo mundo bandeirando, paleta cá. E o Caril preocupado com a Praça Maria de Dirceu. Tá tudo certo. Já participou na rede social comigo? www... A Renata Batista tá comigo, a Larissa tá comigo. Mais quem? Larissa Sena, a Elisângela Ribeiro tá comigo. Jorge do Forró, pelo amor de Deus, pelo amor... Participa comigo, eu vou pro intervalo. Daqui a pouco eu volto mandando abraço a todo mundo. Generada do meu coração, agora sim, todo o estado ligadinho aqui na tela da TV Alterosa. Prazer enorme estar esparramado por todo esse estado das Minas Gerais. Um abraço, um beijo, um queijo, queijo canasta, queijo serro, queijo Minas, queijo verde, queijo frescal. Mais qual queijo que eu mando pra todo mundo? Mais um bolo de cenoura, que se eu não mandar eu quase morro, vou atropelar, desagotar. Minas Gerais, eu amo vocês de todo o meu coração. Um abraço apertado. Eu começo agora o estado todo convidando vocês a participarem conosco. Mas antes da participação, de chamar pra participação, eu quero agradecer. Ontem nós recebemos e mandamos, encaminhamos pro senhor Cláudio, viu, Gabriela? Todas as mensagens que chegaram de confraternização, de agradecimento, carinhosas enviadas para o senhor Cláudio. Os nossos telespectadores, os nossos internautas mandaram pro senhor Cláudio perder aquele filhinho afogado na piscininha que ele comprou. De presente, né, isso aconteceu em Poços de Caldas. Isso mostra a força que você aqui, você, meu amigo internauta, meu amigo que está assistindo pela TV, a força que você tem de fazer com que uma notícia se transforme, muitas vezes, em parte da solução de um problema. Porque receber um abraço numa hora daquela faz toda a diferença. Então, Minas Gerais, obrigado por cada um de vocês me ajudarem e ajudarem a TV Alterosa a mudarem muitos finais de história. Muito obrigado por construir em Minas Gerais a cada dia, a cada momento. Eu começo esse bloco mostrando os transtornos causados pelo temporal que atingiu a cidade de Três Corações, que fica no meu querido sul de Minas, no fim da tarde e no início da noite de ontem. O cantor Gabriel, o pensador, estava em uma sorveteria que, por pouco, não foi atingida por um raio. Ele relatou o ocorrido em uma página nas redes sociais. Olha só. A chuva atingiu boa parte da cidade. Estas imagens mostram a enxurrada que tomou conta do centro de Três Corações. Repare na força da correnteza. Estamos em Três Corações. Começou a chover muito forte. Gabriel, o pensador, passava pela cidade depois de um show em São Tomé das Letras e foi surpreendido por um raio. Eu vou fazer um registro aqui do que aconteceu, porque foi bem curioso. A gente estava na sorveteria e o raio caiu em cima da sorveteria. Uma das telhas atingiu o carro do cantor, que publicou um vídeo nas redes sociais. Derrubou as telhas, destruiu o telhado. Uma das telhas caiu aqui no carro, que estava parado em frente. E agora eu voltei para mostrar o que aconteceu ali, bem onde a gente estava. O raio caiu em cima desse telhado aí, e a gente estava aí dentro da sorveteria, em Três Corações. As águas invadiram as lojas da região central e geraram destruição por onde passaram. Na rua Pedro Bonésio, uma cratera se abriu. Um buraco de pelo menos 4 metros de profundidade assustou os moradores. Preocupando demais, rapaz. A chuva foi pesada mesmo. E parece que está tudo ali para trás, está abrindo mais o asfalto. Parece que vai abrir mais buraco ali. Um carro, sujeito agora, já está sinalizado, mas no momento que isso aí cai, um carro vem, pode cair aí, né? É perigoso, muito perigoso. Nos bairros, a situação foi dramática. Casas ficaram alagadas. No Parque São José, algumas ruas ficaram inundadas. A força da água foi tanta que arrombou a porta da frente da casa da Dona Lourdes. E aqui, a água era tanta que acabou criando uma correnteza na sala. E essa água, ela ia para todos os cômodos, né, Dona Lourdes? Como é que foi essa noite para a senhora aí? Foi muito triste. Foi um desespero muito grande, né, Dona Lourdes? Eu gritei demais. A senhora achou que fosse perder a vida aqui? Eu agradeço muito ao vizinho aí, porque se não fosse eu não estaria perdido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a água na casa de Dona Lourdes chegou a cerca de 70 centímetros de altura. A pensionista ficou presa na residência, mas acabou sendo salva por vizinhos. Como é que foi que eles resgataram a senhora? Eu estava gritando, eu gritei daqui, ninguém me atendeu. Eu fui na janela, ele estava chegando. Aí ele veio. Não tinha jeito de passar por aqui, ele chamou o outro e passou a gente pela janela. E aí a senhora e a sua sobrinha foram retiradas de lá? Oi. Segundo os moradores aqui do Parque São José, esta área onde nós estamos parece mais um funil. A água da chuva desce dessa rua e não tem escoamento, porque só tem essa boca de lobo. E aí não tem onde que a água possa sair. Não tem o escoamento necessário para a água ir embora. E aí, Luiz, inunda sempre as casas de vocês. É esse problema, né? Toda vez que chega a época de chuvas, aí é esse problema. E aqui teve fatos aqui, duas casas caíram aqui ao lado, aqui, ó. Pessoas correram risco, porque a família estava dentro. Ainda de acordo com Luiz, todos os anos essa cena se repete no bairro, que precisa de melhorias. E sempre a gente indo na prefeitura, sempre os moradores pedindo, entendeu? Mas é um descaso, eles... não sei a dificuldade que eles acham de mexer aqui. Pois é, se já sabem aonde são os gargalos, os problemas gerados, por que que não se chama a técnica, a engenharia e não se cria a solução? Tem que ter, tem que ter. Não é possível que eu não tenha, né? Não é possível que eu não tenha. Meu abraço apertado para o Pachecão lá de Turmalina, que está assistindo a gente aqui agora. E para Ouro Preto, daqui a pouquinho eu mando mais abraços. Tiago Henrique está comigo também, Gabizinha? Então, abraço para Tiago Henrique, está todo mundo ligadinho na Alterosa. Está o Fabio Rodrigo, está ligadinho comigo. Quem está comigo? O Bruno Hungria está dizendo para mim que no bairro Girassol, lá em Ribeirão das Neves, não tem água, já fazem dois dias. A nossa equipe vai aí, viu, Fabinho? Vamos fazer a matéria. A gente fez ontem, a gente faz de novo. Aqui não tem mimimi, não. O TV Alterosa e a Alterosa Aé está junto com você, só você mandar denúncia para cá. Daqui a pouquinho eu mando mais abraços. A gente continua falando do sul de Minas, porque a chuva também provocou estragos nas cidades de Pouso Alegre e São Lourenço. Ruas e avenidas ficaram alagadas, bairros ficaram sem energia elétrica e até um telhado veio abaixo. Dá só uma olhada comigo. Em Pouso Alegre, estas imagens mostram que a água invadiu as ruas e avenidas do bairro Morumbi. O motorista teve que diminuir a velocidade. Ainda na cidade, na Avenida Castelo Branco, o telhado de um estabelecimento foi danificado. Vários bairros registraram falta de energia elétrica por conta do temporal. Moradores também relataram granizo em alguns pontos. Veja agora estas fotos que chegam de São Lourenço. Ruas próximas ao mercado municipal ficaram completamente alagadas. Os moradores relataram que pessoas ficaram ilhadas dentro de lojas. Em alguns pontos, houve registro de granizo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve ocorrências graves no município. Gente, a gente passa por isso todo ano. Se a gente fizesse um arquivo de imagens, eu poderia tranquilamente dar essa mesma reportagem. Eu só mudaria a data da chuva. Só mudaria a data do dia, talvez fosse em fevereiro, talvez no princípio de dezembro. Mas seria a mesma coisa, nas mesmas cidades. E ninguém consegue resolver. Eu espero, juro que eu espero, que o prefeito das cidades do sul de Minas, do norte de Minas, da zona da mata, do centro-oeste, enfim, daqui da região metropolitana, que eles olhem, assistam as emissoras de televisão, assistam o nosso programa e vejam aonde e quais são as cidades que sofrem, quais são as ruas, porque o problema acontece todo ano no mesmo lugar. Não é não? Todo ano é no mesmo lugar. Não precisa a gente ficar aqui balangando bem isso, não, ué. Olha lá, todo ano é no mesmo lugar. Os moradores estão ali, estão falando, eu construí a minha casa aqui, que eu achei, eu não achei que fosse acontecer isso, não, mas acontece. Tá certo, Marcelão, volta pra mim. Tá certo, que nós precisamos, e hoje eu tive uma reunião importante, com um dos grandes nomes do meio ambiente aqui em Belo Horizonte, e vamos começar um projeto aqui de conscientização, de destinação legal do lixo. Porque esses bueiros aí estão entupidos de lixo, e lixo não vai pra bueiro sozinho. Né? Lixo não vai pra bueiro sozinho. Mas que precisa a prefeitura se envolver de corpo, alma, coração e mente, precisa. Pula pra cá. Um homem de 29 anos morreu nessa manhã, depois que uma laje caiu sobre ele aqui na capital. Os detalhes, eu, os detalhes, ao vivo, com o meu amigo Rafael Martins. Boa tarde, Rafa. Se eu vim pra cá, boa tarde, Rafa. Me conta essa história, onde é que foi que isso aconteceu? Fala comigo. Olá, Stanley, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham, acompanham o Alterosa Alerta, isso aconteceu no bairro São Bernardo, na região norte de Belo Horizonte. O homem de 29 anos estava trabalhando em uma casa que estava em obras, como você vê aí, olha, nas imagens, e ele estava em um muro, trabalhando no muro, quando a laje desabou em cima dele. As representantes da Defesa Civil estiveram no local, Stanley, vistoriando essa obra, viu? Sim. Ô, Rafa, mas, pelo que você sabe, as informações preliminares dão conta de que seria uma catástrofe, ou seria alguma questão de falta de estrutura, enfim, alguma informação preliminar, pelo menos, não? A Defesa Civil está fazendo os primeiros levantamentos, Stanley, mas, ao que tudo indica, né, parece que houve falha na obra, porque ninguém esperava por isso. Entendi. Não era esperado que, em algum momento, essa laje viesse a desabar sobre o operário que estava trabalhando ali, esse homem de 29 anos. 29 anos, com a força de trabalho enorme pela frente, morre numa fatalidade, até o presente momento, acreditando na conta da fatalidade. Seria aí, Rafa? Lamentamos, né, Stanley? Lamentamos muito isso. Então, tá certo. Rafa, a prioridade... Pois não, Gabriela? Tá. Prioridade da informação é sua, Rafa. Me interrompa a qualquer momento, viu? Tá certo. Ok. Nós estamos nas redes sociais, com muitos amigos participando. Jefferson Soares está dizendo para mim que nós temos muitas notícias de trabalhadores acidentados na Constituição Civil. E temos mesmo. Cadê o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura para poder fiscalizar? Eu estou perguntando ao CREA, que nos assiste também, cadê vocês? Vocês fiscalizam? Porque, num caso como esse, negligência, imprudência, imperícia, será que essa obra teve autorização de vocês? para ser feita, para ser realizada? Uma família chora hoje, um jovem de 29 anos está morto. Essa é a opinião do Jefferson, e eu quero ouvir a sua, porque aqui em Minas Gerais, ao meio dia de 58, quem faz o Alterosa Alerta é você. As redes sociais estão aqui para que você participe comigo. Agora são 68 pessoas assistindo pela internet. Quero mais, porque nós somos de vocês. Deixa eu mandar uns abraços para vocês aqui. Rogéria Comaino, Tomaino, está comigo. Sueli Nunes está comigo, de governador Valadares. Solange Aparecida está comigo. Elvis Moreira, obrigado Elvis, está todo comigo. Está falando comigo da notícia da chuva. O roteiro é sempre o mesmo, né? É vergonhante o negócio desse. Vergonhoso, na verdade, eu falei errado aqui. Na verdade, é o que, olha, Isaac Porfírio, manda abraço para mim de Betim, está aí. A Lenice Fofa, a Lenice. Muito obrigado mais uma vez, não perde um programa nosso. A Valéria Rezende comandando junto com a gente. A Daniela, Geraldo Alves, obrigado. Lá de Abaeté. Ô, Geraldão, beijo para você, negão. Manda um abraço para todo mundo de Abaeté. E fala que está todo mundo ligadinho com a gente. Douglas Silva, ligadaço com a gente em Sete Lagoas. Todo mundo ligado na TV Alterosa, na Alterosa Alerta. Não para de chegar. Aí não para de chegar. Quer ver, ó? Fatinha Pinheiro está ligado. Barbacena está comigo. Turmalina está comigo. Não para, aqui meu telefone não para. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Aqui, telefone não para. Não para, não para, não para não. Olha lá. Olha como é que vai. Aí, galera. Aí, olá. Olha o Alterosa ali. Esse para de chegar. Esse é a TV Alterosa, Minas Gerais. Esse é o Alterosa Alerta, Minas Gerais. Não para de chegar, não. É você na TV. É você. Júnior Graciela de Vazia da Palma está aqui. Muito obrigado pelo prazer da companhia. Muito obrigado. Sabe essa música maravilhosa? Faz neném dançar. Essa música faz neném dançar. Por quê? Porque é o programa que apresenta muitas dificuldades. Mas nós nunca nos privamos de lutar pelos direitos que vocês têm. Nunca. Muito obrigado pelo prazer da companhia, pelo carinho da audiência. Hoje pela manhã, passava eu pelo sinal aqui da Getúlio Vargas, esquina com Afonso Pena. E um dos amigos vendedores ali que ficam vendendo aquela bala para o sustento próprio da família. Parou no sinal. Doutor, deixa eu tirar uma selfie. Rapaz, não pode não que atrapalha o trânsito. Todo mundo disse, pode sim, doutor. A gente espera. Rapaz, que bacana. Não atrapalhou o trânsito, não. Doutor, beijo para todos vocês. Obrigado por terem esse carinho tão grande para a TV Alterosa. Vamos lá, Gabi. Em Juiz de Fora, na zona da Mata, os assaltos a transportes coletivos têm sido frequentes. Frequentes. E deixaram a população bastante assustada. Por conta do aumento desse tipo de crime, a Polícia Civil foi às ruas, como mostra para a gente o Fernando Júnior. Agora, comigo na tela. Vamos ver. Os assaltos dentro dos ônibus em Juiz de Fora têm sido frequentes. Só esse rapaz que aparece na imagem é suspeito de ter cometido três assaltos nas últimas duas semanas. As câmeras de monitoramento dos ônibus flagraram as ações. Este homem ainda não foi identificado. Com o aumento nesse tipo de crime, a polícia desencadeou a operação ponto final. Para apurar a autoria desses assaltos a coletivos em Juiz de Fora, tendo em vista que esse número tem crescido cada dia mais. Um jovem de 21 anos foi preso no início da operação. Ele é suspeito de cometer um assalto dentro de um ônibus que estava indo para o bairro Nova Califórnia. Ele estaria vendendo os materiais roubados de uma vítima que estava no coletivo no bairro Alto dos Passos. Como não havia flagrante, ele foi liberado. Segundo a Polícia Civil, uma das estratégias para chegar aos autores dos assaltos é investigar quem comete o crime de receptação. Ou seja, quem tem comprado os produtos roubados nos coletivos por um custo baixo para revender. Um homem foi preso por receptação qualificada. Um videogame, monitor e quatro celulares estavam sendo vendidos por ele no bairro São Damião. Ele foi encaminhado ao Seresp. Um dos alvos da operação é chegar nesses receptadores desse material roubado. E esse preso de hoje, ele é suspeito de estar comercializando esse material, produto desses assaltos. Minas Gerais, está aí, a Polícia Civil está na rua. Meu querido Ronaldo do bairro Veneza está me assistindo. Ronaldão, dá uma segurada aí. Eu vou passar, vou dar uma respirada aqui, Gabi. Porque me veio aqui a informação agora da minha diretora, que vou mostrar as imagens de Uberlândia. É isso, Gabiola? Então, Minas Gerais, só um minutinho. Uma hora e dois minutos, eu peço a vocês que estão em casa me assistindo e a vocês que estão acompanhando comigo pela internet, as imagens que vocês vão ver agora. Deixa eu vir para cá, Marcelo. A gente sempre tem o cuidado, o zelo e a atenção e a preocupação de avisar você que está em casa e você que está assistindo agora o produto, o tipo de informação que nós vamos prestar. E as imagens que vocês vão ver agora são imagens fortes, mas elas não são fortes pelo gesto só, não. É pelo contexto. Para a polícia, o assassinato pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Aí, eu coloco esse alerta agora na sua tela. Acompanhe comigo. As imagens do circuito interno do comércio impressionam. Ao ver o momento em que o autor chega no estabelecimento armado com uma criança no colo de aproximadamente 3 anos, filha dele chama a vítima que está no sofá e efetua um disparo a queima-roupa no homem que morre no local. O fato ocorreu aqui, no cruzamento da avenida Comendador Alexandreiro Garcia, com a rua Pedro Quirino, no bairro Martelena, por volta das 23 horas da noite desta última terça-feira, onde o suspeito, utilizando o veículo Monza, parou aqui na avenida, teve acesso ao interior do comércio e efetou um disparo em uma pessoa que estava deitada no sofá. O que chama a atenção é que o suspeito estava com uma criança no colo. Mesmo assim, ele tirou a vida de uma pessoa identificada como Vilmar Florencio de Oliveira Júnior. O fato chamou a atenção pela barbaridade do crime. E com base nas imagens, a polícia trabalha para chegar à prisão do suspeito, identificado como o Elber Tomé de Freitas. As primeiras informações que nós tivemos aí no local, as informações preliminares, pode estar, esse crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. Minas Gerais, o que vocês acabaram de ver, parece uma cena simples de um circuito interno de câmeras de segurança. Mas não, olha só. Uma criança no colo, uma arma na mão, alguém deitado num sofá, e uma vida que vai ser tirada, sabe-se Deus lá por que motivo. Ah, ele pegou a criança, olha lá, ele pegou a criança e foi matar alguém. Eu não quero discutir aqui os motivos pelos quais isso aconteceu, não. Mas aquela criança, obviamente, vai carregar consigo pelo resto... Eu quero a participação do Farley, do Elton Campos, da Marilsa Silva. Eu quero saber de vocês que estão assistindo comigo, se essa criança não vai carregar com ela, por resto da vida, essa cena. Porque eu me lembro tranquilamente, ainda que de forma espálida... Olha só essa imagem, gente. Essa criança de 3, 4 anos, 2, 3 anos, está vendo o pai, o tio, quem quer que seja, matar uma outra pessoa, como se fosse um gesto comum. Como quem vai até a padaria, como um pacote de leite, como um pacote de biscoito, como um pão de cada dia. Eu pergunto pra você que está me assistindo agora, vou pegar em tempo real. Elvis Moreira, Elton Campos está comigo, Antônio Rogério Campos Batista, Maria Alice Coelho, eu quero saber de vocês. Isso é uma cena normal de se praticar numa cidade como Uberlândia? Não, cidade nenhuma. Mas como Uberlândia, cena normal. A Cíntia está falando comigo, a vida é muito banal, né Cíntia? A vida é muito banal, Cíntia? Você acha, qual que é a sua opinião? Eu vou ler aqui agora, manda pra mim. Eustáquio está dizendo, mais um covarde que sai pra rua, pra poder tirar a vida do outro. Eu não quero saber da vítima, eu quero saber da criança. Desculpa a franqueza. A Grace, ó, que belo exemplo que está dando exemplo. Que belo exemplo que o pai está dando pro filho. Nós vamos considerar que seja pai e filho, né? Vamos considerar que seja pai e filho. Vamos considerar. Antônio, as sequelas nessa criança vão ser... Eu quero mais participação. Minas Gerais está toda comigo aqui. Eu quero mais participação. Por quê? Porque essa é uma cena que você está vendo, que caberia num desses filmes loucos que se fazem aqui no Brasil. pegou a criança no colo e foi matar o bandido. Tá aí a imagem. Eu quero agradecer a nossa amiga. A gente nem... Olha só. Me fala, Gabriela Camargos, uma coisa que é muito real. Eu nem posso afirmar que a vítima era um bandido. Já retiro de uma vez a minha fala. Já retiro de uma vez a minha fala. O André Almeida que participa comigo. Barbaridade. Essas... As pessoas estavam ao lado e não fizeram nada. Olha só. Coitada da criança é o Eule Lacerda falando comigo. Eu quero a sua opinião. André Almeida está falando comigo, já falei. Mas quem está aqui? Vamos lá. Não para de chegar. Monstro é esse. Josiele Santos está falando comigo. Carolina Almeida. Que tristeza. Andréia. Andréia Martins. Somos reféns desses bandidos. Daniel Romão. Covarde e vagabundo. Vamos fazer o seguinte, Minas Gerais. Estou olhando aqui, ó. Vamos bater de novo mais uma vez o nosso trabalho. 83 compartilhamentos. Essa imagem tem que chegar até o conhecimento das autoridades da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que os direitos humanos, os defensores dos direitos da infância e da adolescência possam acompanhar de perto. Porque estão nas férias legislativas, no escambau de Madureira. Eu quero compartilhar. Estou com 83, quero chegar no 100. Você vai me ajudar a fazer isso agora? Porque Minas Gerais precisa ser motivo de alegria, mas precisa dos seus apertos. Isso aconteceu em Uberlândia. Isso não foi lá no Kosovo, não. Essas imagens aí não vieram de Alepo, na Síria, não. Isso aconteceu na minha queridíssima Uberlândia. Atenção, meu povo do Triângulo Mineiro. Como é que está a segurança aí? Conta para mim. Conta para mim. E participa comigo agora do programa. Participa comigo agora. Eu quero agradecer mais uma vez a 195 pessoas que estão comigo ao vivo no Facebook. Reinaldo Moreira, muito obrigado. Laudicele Aparecida, muito obrigado. Daniel Romão, muito obrigado. João Manuel, muito obrigado. Todos vocês que fazem, 204 pessoas, obrigado. Muito obrigado, Nath, pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado por participarem conosco. Eustáquio Fernandes, mais um covarde. É a opinião que tem. Essas imagens estão aqui na tela grande para você. Uma criança está no colo desse cara, que chega para matar o outro. Eu não posso dizer se é pai dele, dessa criança, não posso dizer se é bandido. Eu só tenho a imagem, é o que eu disse para vocês. Eu só tenho o contexto. Eloísa Helena, a segurança em Brasópolis está horrível. Nayara Oliveira está em Salinas comigo. André Almeida, manda um abraço para o bairro Goiânia. Está todo mundo ligado. Drica Cabral e Itamonte. Lica Cabral de Itamonte está comigo. Obrigado. 230 pessoas estão comigo. E eu agradeço a vocês por tornarem o Alterosa Alerta do Sucesso Fier. A melhor forma que eu tenho é entregando notícia para você. Vem comigo. Pula para cá. Uma cena inusitada chamou a atenção de moradores de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Aí, Gabi, eu não sou muito de seguir protocolo mesmo. Ah, meu Deus. Imagina você, meu amigo, minha amiga, que vai lá na sua cidade, paga o seu IPTU. Tum, em dia. Aí, depois, você vai e paga o seu IPVA. Tum, em dia. Depois, você paga a matrícula da sua filha na escola. Aí, você vai na loja e paga o seu material escolar. Aí, você paga esse assim, 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 assim. Aí, só, chega o dia 31, você vai, pega aquele espumante seu lá que você comprou na promoção. Tá, explodiu o dia 31, dia 1, tá, posse do vereador. Aí, quando você vê, foi todo o vereador bonitinho. Aí, chega o dia 1, o vereador vai ser empossado. Normal. Aí, faltou um. Faltou um. O que será? Porque lá em Caratinga, na minha queridíssima Caratinga, eu quero Caratinga toda comigo. Vamos pegar todo mundo, Caratinga toda comigo aqui agora, participando, porque foi uma vergonha danada. Tá aqui comigo, eu quero todo mundo, Caratinga. Doce, é, chamava Poderoso, ele mancava de uma perna e soluçava. Eu levantava pra tomar café de manhã, assim, e tava, soluço, Poderoso. Para com isso, eu já vi. E detalhe, Rafael Martins, por exemplo, tem um retrato da sogra dele na carteira dele de dinheiro. Na carteirinha dele. Aí, outra coisa que eu já vi também, retrato de sogra e carteira de dinheiro. Agora, vereador tomando posse. Eu já sei o que eu vou fazer, Gabi. Eu vou dar, eu vou fazer uma homenagem pra aquele rapaz da escola ali, professor Ramundo. Eu vou dar essa notícia, mas é desquasta. Um dos vereadores eleitos em Caratinga, chegou algemado à Câmara Municipal pra tomar posse nesta segunda-feira. Desta-feira. Ele tá preso, desde o final do mês passado, acusado de extorsão. Contra o padre. É alerta que eu coloco a ti. Ronilson Alves, do PTB, chegou algemado e com o uniforme do sistema prisional. E escoltado por agentes penitenciários na Câmara de Vereadores de Caratinga. Ele está preso desde dezembro do ano passado, acusado de extorsão. E a investigação segue em segredo de justiça. A posse foi no plenário do legislativo. E seguiu todos os protocolos. Prometo cumprir dignamente o mandato que me foi confiado, respeitar a Constituição Federal e a Constituição do Estado e a lei orgânica municipal e observar as leis. Com 854 votos, Ronilson foi reeleito vereador em outubro de 2016. Segundo advogado do parlamentar, um pedido de habeas corpus está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Câmara está em recesso até o dia 15 de fevereiro. Com o retorno dos trabalhos, o vereador poderá participar das reuniões escoltado por agentes penitenciários. E ainda vai receber o salário de aproximadamente R$ 9 mil por mês, normalmente. Após a posse, o vereador voltou para o presídio e não falou com a imprensa. O Moeiro está sendo preso por extorsão. Ainda vai receber R$ 9 mil por mês em caratinga, parceiro. Hein? E detalhe, hein? Ainda tem um detalhe, Gabriel Agamá. Ele não vai ter como gastar. Ele vai ter comida de graça. Minas Gerais, ele vai ter refeição de graça. Se ele precisar de uma Neosaldina, não pode Neosaldina não, de uma Dipirona Sódica, ele vai ter de grátis. Se ele precisar de um Esparadrapos, ele vai ter de grátis. Do bolsa preso, se ele der um cortezinho, como diria na minha terra, se ele der um tai no pé, ele vai ser atendido prioritariamente na UPA lá da cidade. Detalhe, detalhe. Você pensa que ele pagou o passagem de Onze para ir lá do presídio até aqui? Não! Você acha que ele pagou? Não! Ele foi de graça. Porque ele pode ir. E você acha que ele precisou comprar roupa para poder assumir? Não! Porque ele tinha um modelo próprio para ir, mulher! Ah, mulher! Aí, de detalhe, hein? Agora, sem brincadeira. Eu pergunto para vocês uma coisa. Eu estava com um amigo meu aqui, ó. Não dá para falar porque, graças a Deus e a vocês, a gente perdeu o controle aqui do Facebook. Minas Gerais, vocês fizeram a gente perder o controle do Facebook, graças a Deus. Já não dá para poder acompanhar mais. Já estamos com 158 compartilhamentos, 1547 comentários. Não dá para acompanhar mais. Mas eu peguei o aqui no Puro do Gato. Ele disse assim, abro aspas. Abro aspas. Passamos a ser agora, através do Alterosa Alerta, e aí eu puxo para mim e para a minha equipe a responsabilidade. O Alterosa Alerta presta um serviço muito grande ao Brasil. Passamos a mostrar como o Brasil domina a façanha de ser vergonha nacional. Internacional. A Thalita Siqueira está conversando com a gente. Enquanto um pai de família ganha um salário mínimo, esse aí, esse aqui, ó. Esse aqui, vai ganhar 9 mil reais. Ele está processado, diga-se de passagem. O Robson Panzera fez a conta aqui. Ele vai sair da prisão com quase 48 mil na conta. E detalhe, considerando que vai ficar pouco tempo. E detalhe, me chamava a atenção aqui um dos nossos telespectadores mais inteligentes. Stanley, com que moral, com que credibilidade esse cara, que hoje está indiciado, tem condição de prestar um juramento com base na dignidade. Resgata para mim o juramento dele, Gabi. Pede, por favor, para resgatar o juramento dele. Deixa Minas Gerais, eu tenho 192 pessoas me assistindo agora pelo Facebook. Eu quero o compartilhamento de vocês. Sabe por quê, Minas Gerais? Porque um vereador preso, denunciado em Caratinga, é motivo de vergonha nacional. Eu não tenho a menor dúvida disso. E todos os compromissos que nós fazemos aqui, nós cumprimos. Já, já, você vai ver parte dele. Está aí. Ele está prestando o juramento para poder agir com dignidade. Eu quero ouvir agora, na tela do Alterosa Alerta. Vamos lá. Relativo e seguiu todos os protocolos. Prometo cumprir dignamente o mandado que me foi confiado, respeitar a Constituição Federal e a Constituição do Estado e a Lei Orgânica Municipal e observar as leis. Ele permite observar as leis e agir com dignidade. Ele é acusado de extorquir um padre. E ele fala que promete seguir as leis. Ô Caratinga! Cara de pau! Sem vergonha e sem juízo! Foi na veia, Tiagão! Essa foi na veia! Aqui, eu só quero saber uma coisa, Gabi, para encerrar o papo. Nós chegamos à conclusão aqui, através das redes sociais, que esse cara é um cara de pau. Essa é a conclusão que Minas Gerais chegou? Porque aqui eu arremato a matéria com a conclusão de Minas Gerais. É um cara de pau? Porque ele não foi julgado ainda. Mas, enquanto isso, segue sendo um cara de pau. Agora, Gabriela Gamal. É isso aí, Tiagão. Me tira uma dúvida aqui que pode mudar completamente Minas Gerais. Atenção. Caratinga, atenção. Gabi, pelo que me chega a informação, estou suando igual tampa de chaleira. Ele foi vereador reeleito. Eu quero saber, atenção comigo aqui, Marcelo. Atenção, que isso muda completamente. Caratinga comigo aqui agora. Eu quero saber se esse senhor... Caratinga está comigo. Atenção, você que é de Caratinga. Eu quero saber se esse senhor foi reeleito. Quero saber se esse senhor foi reeleito. Porque se... Ele foi reeleito, Gabi? Esse senhor foi reeleito. Caratinga reelegeu esse senhor aí. Esse senhor foi reeleito por Caratinga. Então, eu gostaria muito de pedir à Câmara Municipal de Caratinga... Volta em mim que eu vou concluir a matéria. Câmara Municipal de Caratinga. Eu pergunto aos senhores, vereadores que assumiram e fizeram um juramento, se os senhores terão coragem de conviver com uma pessoa que está presa, 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 processada durante o período de vocês. E corrigindo. Corrigindo o nosso amigo que falou 48 mil, corrigindo. São 480 mil se ficar os quatro anos. Se ficar os quatro anos. Só mais um detalhe. Só mais um detalhezinho. Reeleito e o quarto vereador mais votado. É mole? Reeleito e o quarto vereador mais votado. Caratinga. Me ajuda aí. A Polícia Federal apresentou hoje a conclusão do inquérito instaurado em 2013 para apurar fraudes em licitações públicas envolvendo obras de construção do BRT. De acordo com as investigações, todos os contratos referentes a intervenções realizadas. Todos! Peraí. Eu não disse um. Eu disse todos! Os contratos referentes a intervenções realizadas na Avenida Antônio Carlos e Pedro I, todos apresentaram irregularidades graves ou fraudes. Entre eles está o do viaduto Batalha dos Guararapes. Como não? Que desabou em meados de 2014, matando duas pessoas. Traz pra cá, põe aqui. As investigações começaram em 2013. Foram apontadas fraudes em todos os quatro contratos da construção dos corredores do BRT Move, das avenidas Antônio Carlos e Pedro I. De acordo com a Polícia Federal, até os documentos de financiamento junto à Caixa tinham irregularidades. O contrato da Caixa é baseado num laudo de análise de dinharia. Esse laudo tinha informações falsas, por exemplo, falando que teria sido utilizado, que havia viabilidade do procedimento, que havia o projeto básico e que não havia esses elementos ali. 18 pessoas foram indiciadas no inquérito, duas delas ex-secretários da Prefeitura, que não tiveram os nomes revelados. As outras eram funcionárias da Covan, Consol, Sudecap, CGP, Consuminas e Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, as obras foram superfaturadas, gerando mais de 36 milhões de prejuízo aos cofres públicos. A alça-sul do viaduto Batalha dos Guararapes, que caiu em julho de 2014, deixando duas pessoas mortas e 21 feridas, poderia ter sido evitada. É que durante a análise das irregularidades, foi apontada falta de fiscalização e até contratação de funcionários sem qualificação. Era que eram contratadas pessoas que eram de confiança de funcionários da Sudecap. Além disso, havia como previsão a contratação de um coordenador que deveria permanecer nas obras, para auxiliar na fiscalização. E esse coordenador, apesar de receber para tanto, não comparecer às obras. Ainda segundo a Polícia Federal, nos três anos de investigações e durante os diversos depoimentos prestados ao inquérito, Muitos funcionários, principalmente ligados à Sudecap, alegaram que houve pressa na conclusão das obras. E no bojo das defesas deles, muitos falaram sobre isso, que havia pressa do município na finalização do procedimento, pela aproximação da Copa do Mundo. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público Federal para ser analisado e em seguida levado à Justiça. Os envolvidos devem responder por crimes licitatórios, financeiros e de peculato. Eu não tenho o que falar. Todos os contratos têm treta. Todos. Então, se todos têm treta, cabe a mim recolher minha minha insignificância e deixar vocês que estão com a treta aí na mão resolver essa pendenga. Antes de eu passar para outra matéria aqui, Gabi, só explicar para a Caratinga que vocês foram enganados assim como nós, porque ele foi reeleito em outubro, mas foi preso em dezembro. Então, vocês votaram no cara que até então tinha uma moralzinha ainda, né? Não, vocês votaram no cara, traz pra cá, Marcelão, votaram no cara que tinha aí um nomezinho. E mas foi preso só em dezembro. Então, em outubro, ainda era um cara que tinha um nome na praça. Foi preso em dezembro. Então, vocês que elegeram, reelegeram esse boêmio aí que tomou posse com o uniforme da Suave, vocês não têm culpa, não. Vocês vão ter culpa se vocês votaram aí de novo. Deixa, não. Pra cá. Teve gente que vestiu amarelo na virada do ano pra poder atrair muita sorte e dinheiro no bolso. Mas não adianta só querer. Tem que dar uma chance de verdade pra sorte. E pra isso, o Minas Cap e a APAI prepararam uma premiação espetacular. Confere só o que te espera no Minas Cap Especial de Ano Novo. No quarto sorteio, meu amigo, tem uma BMW 320i, mas 100 mil reais em dinheiro. Chega até coçar. E ainda tem, ó, um UP no primeiro sorteio, um ONIX no segundo sorteio e mais um HB20 no terceiro sorteio. E pra aumentar ainda mais as suas chances de ganhar, além da dupla chance, tem 10 prêmios de mil reais no giro da sorte. Pra começar o ano com o pé direito, compre já o seu Minas Cap Especial do Ano Novo no ponto de venda pé quente mais próximo de você ou com o revendedor autorizado. Ou ainda pelo site www.minascap.com. O sorteio é sempre no domingo, hein? Não pegue. Deu uma chance pra sua sorte. Vamos fazer o seguinte? Vou pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, promessa cumprida aqui no Alterosa Alerta. Tchau, tchau. Me alegram muito, Minas Gerais, com esse programa maravilhoso 2080. Vem pra cá, rapaz. Você é dono disso aqui, senhor. Meu amigo, parceiro, companheiro. Valeu. Vereador Rafael Martins, seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse espaço que é sempre seu. Obrigado. Nosso repórter, agora nosso vereador. Rafael Martins, nós te convidamos aqui ontem, mas você tinha agenda na Câmara, pegando senha, estacionamento, se apropriando do espaço de vereador lá, né, amigo? Exatamente. Conhecendo um pouco do ambiente, né, senhor? É grande lá, né, velho? É grande, é grande. A gente fica um pouco perdido, né? Os novatos, né, estão chegando agora. Então, a gente está se apropriando devagarzinho, mas vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu pegamos você de surpresa ontem, até perguntando se você vinha, você falou que já tinha agenda marcada lá, cumpriu sua pauta. Ontem eu recebi uma... vou chamar de denúncia, porque esse é o nome que nós aqui no Jornalismo damos. Eu recebi uma denúncia de que durante o período de votação da mesa diretora, havia presença de deputados federais, havia presença de ex-vereadores. Naquele momento ali da decisão, quem seria diretor da Câmara e etc, aquela confusão toda. E aí, eu achei que aquilo não cabia. É a opinião minha, que a presença daquelas pessoas ali, quem não fosse vereador, não deveria estar ali. Esse fato aconteceu? Havia essas pessoas ali em cima? Stanley, eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui, enquanto vereador, não só o repórter, mas trazer essa palavra do vereador, porque é o seguinte, nós que fomos eleitos, nós os novatos, que fomos eleitos para ser diferentes, para fazer diferença, Stanley, nós não vamos admitir que essas, no mínimo, absurdas, essas coisas absurdas aconteçam, sem que a gente traga isso aqui a público. Tá certo. Então, nós vamos denunciar sempre que houver irregularidade, sempre que nós percebermos alguma coisa estranha. Então, eu quero dizer para você que houve sim, havia presença de deputados estaduais, deputados federais, ex-vereadores, num ambiente que estava especialmente reservado a vereadores. Não é porque o deputado federal, ele legisla em Brasília, o deputado estadual legisla na Assembleia. Dentro da Câmara dos Vereadores, penso eu, ali deve estar apenas a presença de vereadores trabalhando pela cidade de Belo Horizonte. Certo. E nós percebemos isso e eu vou te dizer que eu refuto qualquer tentativa, qualquer tentativa de negociação, né? Isso aí nós temos, é absurdo. Absurdo. Essa denúncia nós estamos trazendo aqui, nós vamos combater isso. Certo. Né? Houve sim, mas a Câmara, gente, eu quero deixar muito claro, não só para os 11.342 eleitores, mas deixar muito claro para todos os eleitores de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que nós vamos combater esse tipo de atitude. Nós vamos trabalhar para trazer mais clareza, nós vamos trabalhar para trazer mais transparência, independência. Então, nós vamos ser uma Câmara forte, uma Câmara de Vereadores que não vai aceitar interferências externas. Nós vamos trabalhar com independência, com a credibilidade que você conhece, Stanley. Com a credibilidade que nós temos enquanto jornalistas, formadores de opinião, nós vamos levar essa credibilidade para um lugar tão desacreditado. E vamos fazer essa diferença sim, com certeza. Eu quero mandar um abraço para o Jacir do estacionamento, palavra dada, palavra cumprida, TV Alterosa, Rafael Martins, vereador, eu aqui, e agora vocês seguem com o grande Mestre Carline. Está lá no TV Verdade, Rafael. Valeu, Minas Gerais. Obrigado por tudo, Minas Gerais. Um abraço grande. Até mais.